MÚSICA Trás de cada onda uma canção O meu olhar sorriu feliz no teu olhar O mundo em volta no teu rosto emudecer E junto, junto ao mar, sonhando assim Eu pressenti o menso amor amanhecendo em mim Murmura o mar a derramar uma canção Rolando azul na mansa paz dessa manhã O mesmo céu veio encontrar nossa canção Na mesma voz lembrando o amor murmura o mar Quem sabe o tempo ou mesmo o vento há de apagar Na areia branca o nosso nome, a nossa paz Mas sempre a voz do mar, por onde for Nos lembrará o murmurar de uma canção Quem sabe o tempo ou mesmo o vento há de apagar Quem sabe o tempo ou mesmo o vento há de apagar Na areia branca o nosso nome, a nossa paz Mas sempre a voz do mar, por onde for Nos lembrará o murmurar de uma canção Não, 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 não. Mas sempre a voz do mar, por onde for É a voz do mar, por onde for